Eu sou a leoa, né? Meu nome não é leoa, é licor. Mas eu tô parecendo um leão, né? Olha que rar! Essa aqui é a Alice. Quem soltou os patos? Esse aqui são nossos dois cachorros. Eles parecem lobos, mas são cachorros. Quem diz que é cachorro? Moço. A égua branca. O faísca. Peraí que eu vou ver o que que a minha irmã tá reclamando. Essa bota não quer entrar. Tô falando que você tá engordando pelos pés. Eu não tô engordando essa bota. Eu tô pequeno. Pequeno é nada. Essa bota é mil vezes pequena. Essa aqui é maior, né? Viu? Ela não entra. Mas ontem mesmo eu tinha calçado o Elia e aí estava o tamanho perfeito. Só em comentários. Digamos que você... Se importa se eu falar? Não, pode falar. Que você exagerou um pouquinho da batata frita ontem. O quê? Eu nem comi um pouquinho de batata frita. Digamos que você tá engordando sem comer nada. Não. Eu só comi um pouco de repolho. Carne. Muita carne. Foi muita carne mesmo. Batata frita. Hambúrguer. Ah, sim. Quatro copos de Coca-Cola. Foi só isso. Só? Só. Minha filha, eu não comi nem um palito. Um pote de sorvete. Um pote de sorvete. Ah, claro. Legal. Mais alguma coisa que queira me contar? Ah, e eu também comi o seu... Aquele seu sorvete que você fez ontem. O quê? Eu não pensei que você comia meu sorvete ontem. Eu não comi. Você sabe quantas horas eu demorei para fazer aquele sorvete? Eu descomentei nem um pouquinho. Duas horas só? Por que que você é tão gulosa? Olha, eu não sou gulosa. É porque ele tava tão gostoso. E agora você vai fazer um pra mim? Não, eu não consegui. Opa. Consegue sim. Eu vou te ensinar, tá bom? Tá. Agora é a minha vez. De que é, gente? Eu sei lá. Deixa eu ser realista. Eu não vou mostrar o resto do Aras porque ele é muito longo, tá bom? Esses estábulos foram improvisados, tá bom? Vou mostrar o resto da casa pra vocês. Essas aqui são minhas coquinhas. Eu deixei a coca pro passarinho comer, beber. E pipoca. E pipoca também, porque eu acho que passarinho gosta de pipoca. Essas aqui são as garrafas de coca, fanta. A nossa cozinha, né? Aqui também abre. Aqui é a nossa geladeira que alguém deixou aberta, com certeza, né? Não sonhou. Não sonhou. Tá faltando alguma coisa aqui dentro. Ah, foi a coca que eu tirei. E foi o sorvete que eu comi. É, isso também. Esse carrinho de mão tá fazendo assim. Tem esses baldes. Troféis. Esse... Essa estante aqui com essas coisas. Esse... É, essa... Tipo um berço que as crianças estão dormindo, já faz 10 horas. Ali as sonâmbulas não acordam. E ali aqueles porcos que não acordam. É. Não tem nem porco, né? Tá mais pra beijavali. Bom, como vocês viram... É, tem razão. Essa bota tá saindo. É, isso eu sei. Agora tem que encaixar ela no pé. Mas é que eu sou tão magrinha. Eu só peço 57 quilos. Sou tão magrinha. É, isso é magrinha. Agora, acho que a balança dela tava estragada. Acho que ela... A balança dela estava pesando os milímetros, né? Será que isso existe? Uh! Apareceu daqui do nada. Dá pra ver a casa toda aqui de cima. E aquelas invejosas tão vindo de novo. E aí... Você... Você... Calma! Era só um dado. Eu pensei que eu tinha ficado cega. Aham, você ficou muito cega assim. Ai meu Deus. A Tirei me ajuda. Me ajuda, eu tô pedindo socorro. Calma. Socorro. Socorro. Eu vou te ajudar muito. Levanta. Eu não consigo. Então vem cá. Ó, vem cá. Você fez isso, não é? Foi. Foi você que fez isso. Foi. Eu não vejo nada. Tudo bem. Vou tirar. Espera aí. Eu vou te encontrar e vou te pegar. Cadê você? Ah, você tá... E agora você vem aqui. Eu vou te pegar. Tá bom então. Agora sim eu fiquei cega. Ficou? Fiquei. Jura? Cala a boca. Gente, ela não ficou cega, tá? Ela só tá doitada no chão e não tava gerando nada. Gente, eu sei que parece, mas eu não sou doida, tá? Gente. Alguém viu meu pente? Ah, eu fiz... Porque olha o que essa... Essa... Essa aí... Essa aí... Fez com meu cabelo. Eu sempre... Esse é onde tá só o pente. Ah! Você esqueceu ele lá no salto. Ah, brinquedo. E aí o cavalo abriu. Ai, que nojo. Não, tudo bem. Se foi um cavalo, eu perdoo. Não vai ser uma égua? Uma égua é quase a mesma coisa que um cavalo. Na verdade é a mesma coisa que um cavalo, né? Só que não tem um feminino e não tem uma criança. Ai, você entendeu o que eu quis dizer. Bom, você não vai apresentar a eles as mentiras, ó? É o que eu tô fazendo. Ah, tá. Olha, um bichinho. É o meu, meu fofinho. É tatu bola. É tatu foda? Não, não é tatu bola. Ah! Nossa, vocês tão deixando o bichinho com medo. Sai, bichinho, sai. É tatu bola. É, um tatu bola. Eu disse? Essa aqui é a Jade e o Jô e a... São delas. São muito... Metidos. Metidos. Aí, quem foi que apagou a luz? Ninguém apagou a luz. Ah, tá. Você também tem que apresentar os garotos e as outras meninas que estão do Jô. Elas não gostam muito de ser filmadas. Eu disse que eu ia trapeçar alguma hora aqui nessa pedra. E eu disse. Ai, ai. Não. Esse aqui é o... Ai. Não. Peraí. Que esse doir minhoco eu sei o nome. É o Hélio. É o... É o nome dele é Hélio. Hélio, Hélio, Hélio. Hélio. Acho que é Hélio. Esse é o... Fernando. Esse é o Fernando. E esse é o Ronan. Ronan. E esse aqui é o João Miguel. É. E esse aqui é o pequenininho. Que é o... Michel. Michel. Na verdade o nome dele é Nando. Porque ele é filho dele. Tá. O nome dele é Nando. Só que a gente chama ele de Michel. Foi infernizar o cara. Você chama ele de Michel, né? Não. Você também. Essa daqui... É a... Vanessa. Vanessa. A Kathleen. Kathleen. Nossa, que nome difícil ela tem. Sim. E... Essa é a... Yasmin. Yasmin. E você é a... Ai, eu sou a Tereza. O nome dela é Tereza. É aquela gagueja. É, eu sou a Tereza. Agora as crianças, a gente ainda não pôs nome. Porque a gente não quer. É. Mas... São sem nomes. São sem nomes. É. Mas vamos botar os nomes agora. É a Rafaela. Rafaela. A Vanessa. A Vanessa já temos. É. A Andressa. A Andressa. Como se a gente fosse lembrar de algum desses nomes. Porque eu não... Ai, é tão difícil. Que tal... Michela? Michela? Michela. Sério? Que tal Gabriela? É, Gabriela. Daniel. Daniel. Rafael. Rafael. Jaqueline. Jaqueline. E esse aqui vai ser o... 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 Calma, eu tô pensando. Deixa eu pensar também. Ah, já sei o nome. É bem... Bom... Qual a fala? Vai ser o Cizinando. Cizinando? Sim. E esse nome existe? Existe. É o nome do meu... Tá-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-vô. Tem certeza de que ele é o seu... Tá-ta-ra-ta-ra-ta-ra-va. O que você acha de a gente pegar os cavalos e dar um passeio? Então tá. Eu vou selar. E você não vai pegar esse dinheiro todo caído aqui no chão? Não é tão rica! Aham, nós estamos... É, mas fui eu que achei. Na verdade foi você que... Não. Então, eu tô rica Minha preciosa, minha preciosa Minha preciosa Minha preciosa Minha preciosa Minha preciosa Ah, pode guardar pra mim Vou colocar nesse dinheiro Todo Bem Até o próximo episódio, espero que tenham gostado Ah, eu também, ou me aparece aqui Ah, deita aí logo, sua bonita Pera aí Tchau, gente, até o próximo episódio Ela é doida, tchau